São Félix da Marinha tem uma unidade de atendimento da Liga Portuguesa contra o Cancro, que nasceu do sonho de alguém que gosta de dedicar a sua vida a ajudar os outros. A ideia foi, eu costumo dizer, que foi de uma noite mal passada, que as pessoas se sumam a dizer, passei uma noite má, são bem coisas más à cabeça, mas a mim, infelizmente, veio uma coisa boa à cabeça. Foi esta, foi de eu ser voluntário hospitalar e então eu lembro-me de porquê é que eu não sou voluntário na minha comunidade e para a minha comunidade. Então falei com os meus responsáveis no Porto, pertence à Liga Portuguesa contra o Cancro, ao Sr. Joaquim, falei-lhe, que havia até instalações aqui que eu conhecia, já tinha feito aqui algumas iniciativas em favor da Liga, e então o Sr. Joaquim tem pés para andar, para andar muito. Então falei que o Presidente da Junta, o atual Carlos Pinto, ele também disse, sim senhor, sim senhor, por nossa parte, vou-me mandar fazer um jogo de chaves e vamos marpar a Fernanda, a casa é sua. Joaquim juntou uma equipa e Álvaro faz parte dela. Doente oncológico, percebe bem, talvez até demais, pelo que passam as pessoas que os procuram. Pensei que seria uma forma gratificante de ocupar o meu tempo, visto que na altura ainda estava com baixa médica, em virtude da minha doença que me afetou. Fico muito triste às vezes quando vejo homens e mulheres sentados nas esquinas dos cafés, sem terem que fazer, e achei que isto era uma boa forma, não de gastar o meu tempo, nem de perder o meu tempo, mas de ocupar o meu tempo. A unidade dá apoio maioritariamente a doentes oncológicos e seus familiares, com consultas de psico-oncologia, apoio espiritual e palestras. Acontece que, entretanto, o meu marido faleceu, e eu ainda fui uma vez daqui de Arcozelo, que sou de Arcozelo, à Liga, a uma consulta, mas obrigava-me a apanhar o transporte, que era o metro, e a passar no IPO, o que me trazia lembranças, só fui uma vez, porque a consulta fazia-me bem, mas o passar lá, à ida para lá, depois à vinda fez-me pior ainda. Parei com as consultas, andava a ver a melhor maneira, porque assim, éramos um casal, eu fiquei desempregada para tomar conta do meu marido, não tinha condições para ter um psicólogo, eu a pagar um psicólogo. Então, estive ali um tempo, mas, entretanto, estava mal, continuava mal, e liguei para a Liga, tentava marcar uma consulta, e quem me atendeu, perguntou-me se eu tinha conhecimento daqui, desta unidade. E eu disse, não, não faço a mínima ideia, mas a senhora tem uma unidade de apoio psicólogo, da psicóloga, aí na sua zona, que é relativamente perto, uma freguesia vizinha. Deu-me um contato, que era o do senhor Joaquim Moreno, do senhor Joaquim Oliveira Moreno, que foi super simpático, o qual me marcou uma consulta, e na qual eu ando aqui, há dois anos, praticamente, estou a ser seguida pela doutora Ana Rita. Também pela necessidade da consulta da psicóloga, tive conhecimento, através da freguesia, que tinha aqui uma psicóloga, e eu, como estava num momento mais fragilizada, recorria a este estabelecimento, já conheci o senhor Álvaro e o senhor Joaquim, mas agora conheci melhor, porque já somos mais família. Traz muita experiência de voluntariado no hospital para cá? Sim, 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 ajudou-me bastante e ajuda bastante, sim. A sorrir, principalmente. Aberta há três anos e meio, a unidade tem mais utentes de fora da freguesia do que de dentro, e Joaquim Oliveira justifica. Se nós fôssemos outras pessoas e de fora, que as pessoas cá não conhecessem, não tinha impacto nenhum, aquilo era quase uma confissão. É o Quim, é o Álvaro, é fulano, é assim, caramba. Já custa um bocadito. Penso que deve ser por aí. Todas as segundas e quintas-feiras, das 14 às 18 horas, a unidade está disponível para ajudar quem por lá aparecer. A porta está sempre aberta, garantem, e todos têm algo a ganhar. Tivemos aqui um senhor que quando soube que isto existia, da primeira vez que cabe, perguntou o quanto é que nós estávamos a ganhar e nós dissemos que ganhávamos bastante. Ganhámos conhecimento, ganhámos amizade e continuámos a ganhar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.